Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que um grupo de astrônomos mergulhou de cabeça nos mais de 4 mil exoplanetas descobertos pelo Kepler e fez uma lista com os 20 mais parecidos com a Terra. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo hoje para falar para vocês de novo sobre a busca pela Terra 2.0. No vídeo de ontem que eu fiz, explicando lá sobre o paradoxo de Fermi e tudo mais, eu terminei o vídeo falando que os próprios pesquisadores falaram que a única maneira de a gente tentar buscar alguma alternativa, alguma solução para o paradoxo de Fermi é continuar procurando pela Terra 2.0 ou pelo exoplaneta mais parecido com a Terra. O dia que a gente fizer isso, a gente vai tentar pelo menos buscar uma resposta para esse paradoxo. E foi isso que um grupo de pesquisadores está tentando fazer, pelo menos. Eles mergulharam de cabeça no catálogo do Kepler, o Kepler que já descobriu mais de 4 mil exoplanetas. Esses pesquisadores se enfurnaram ali dentro desse catálogo e começaram a pesquisar com a ideia de fazer uma lista com os planetas mais parecidos com a Terra. Essa que era a ideia deles. Criar uma listinha a partir dos 4 mil com os exoplanetas mais parecidos com a Terra. O resultado deles foi o seguinte. Desses 4 mil exoplanetas, 216 estão na chamada zona habitável, ou seja, aquela região que, dependendo da estrela, óbvio, vai depender da estrela, mas aquela região onde a água poderia existir no estado líquido na superfície. E desses 216, 20 deles seriam exoplanetas rochosos, parecidos com a Terra e aprazíveis, vamos dizer assim, para a vida se ela pudesse existir ali. Como uma conclusão secundária do trabalho deles, os cientistas mostraram que a distribuição dos exoplanetas dentro da zona habitável e fora dela é a mesma. Isso é uma evidência muito importante para quem defende a teoria de que o universo está cheio de vida, porque essa evidência mostra que realmente o universo está conspirando para ter muitos exoplanetas e muitas exoluas que podem abrigar a vida algum dia. Lógico que o trabalho deles não foi fácil. A primeira coisa que eles tiveram que fazer foi definir a zona habitável para cada estrela. Só isso aí já gera uma confusão tremenda, então eles resolveram definir duas zonas habitáveis, uma mais otimista, vamos dizer assim, e uma mais conservadora. Além disso, os astrônomos separaram os exoplanetas entre planetas menores do que a Terra, planetas parecidos com a Terra e planetas gigantes gasosos. Aí você me pergunta, mas por que eles fizeram isso, né? Escolheram gigantes gasosos. Se a gente lembrar aqui do Sistema Solar, são nas luas dos gigantes gasosos, nas luas aí de Saturno e de Júpiter, aonde a gente pode tentar procurar a vida. É no interior dessas luas, nos oceanos, que essas luas mantêm no seu interior, que os astrônomos hoje, que os astrobiólogos, os astrobiólogos, o pessoal que trabalha com exoplanetas, com exobiologia, é onde eles pretendem procurar a vida muito melhor, são ambientes muito mais susceptíveis à vida do que, por exemplo, o planeta Marte, o planeta Vênus. Então, por isso que esses pesquisadores resolveram incluir na pesquisa deles os gigantes gasosos também. Os 20 exoplanetas que eles classificaram são os 20 exoplanetas que caíram na zona habitável mais restritiva que eles definiram e foram os exoplanetas aí que provavelmente são rochosos, por isso são os 20 exoplanetas mais parecidos com a Terra dentro de todo o catálogo do Kepler de 4 mil exoplanetas. Estudar o catálogo do Kepler, eu já falei, não é uma tarefa fácil e não foi nem para esses pesquisadores que são super experientes. Eles gastaram 3 anos de pesquisa mergulhados, enfurnados nesses catálogos. São pesquisadores super importantes, super proeminentes na área de exoplanetas. São pesquisadores que já descobriram centenas de exoplanetas que têm um currículo de dezenas de artigos, cada um deles, e eles se juntaram nessa tarefa aí de 3 anos de trabalho. Além disso, a boa parte desses cientistas que trabalharam nessa pesquisa são os cientistas que estão desenvolvendo os dois próximos telescópios espaciais voltados aí para estudar exoplanetas. O TESS, que é aquele do trânsito, e o James Webb. Então, são pesquisadores, a elite, vamos dizer assim, dos pesquisadores que trabalham com exoplanetas. E eles estão fazendo de tudo para um dia, são esses dois, os dois observatórios espaciais. Como eu falei no estudo que eu apresentei no último vídeo, no vídeo de ontem, são os dois equipamentos aí que provavelmente em algum momento no futuro, não muito distante, devem encontrar aí a tão falada, a tão chamada, e a tão esperada e sonhada Terra 2.0. Vamos esperar, é uma pesquisa muito legal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o artigo para quem quiser ler, para quem quiser saber o nome dos 20 exoplanetas, tem tudo lá, todas as características dele, podem pegar aqui na descrição, vai ter o artigo em PDF, você pode baixar, ler e entender direitinho a pesquisa. Muito bem, pessoal, esse é o vídeo que eu queria trazer aqui agora para vocês, o vídeo para falar dessa pesquisa sensacional que vasculhou os 4 mil exoplanetas descobertos pelo Kepler e definiu os 20 mais parecidos com a Terra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda o canal a ganhar relevância, o vídeo a ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber. Vocês viram que eu estou postando vídeos diferentes, aqueles vídeos ali são vídeos mais rápidos de fazer, eu não faço roteiro para fazer esse aqui, eu tenho um roteirinho aqui que eu faço, está vendo? Esse aqui, duas páginas de roteiro para não esquecer nada que eu tenho que falar para vocês, deixa eu chegar aqui perto, está vendo? o roteirinho todo aqui para vocês e aquele vídeo que eu fiz e aqueles vídeos ali são vídeos mais rápidos, são vídeos que não precisa de roteiro, que eu falo ali no improviso, gravando com a webcam mesmo, então eu vou fazer essa mescla de vez em quando desses dois tipos de vídeos, já deixa aí nos comentários o que vocês acham de ficar alternando entre esses tipos de vídeo. Esse aqui é um vídeo mais longo, um vídeo com uma pesquisa e tal, e os outros vídeos mais rápidos, falado ali meio no improviso, mostrando alguma coisa de momento. deixem aí nos comentários tudo que vocês quiserem saber, dedianti.com.br, patreon.com.br, space today, science vlogs Brasil, todos os links na descrição, estamos juntos dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! 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 E aí Fui! Obrigado.